Olha, eu nunca vi sujar tanta meia, viu, Caio? Ih, e o chulé? Parece que carrega um gambá em cada pé, meu filho. Obrigado pelo elogio, viu, mãe? Hoje eu vou voltar mais tarde, tá? Quero ficar mais um tempo na escolinha pra treinar cobrança de falta. Preciso melhorar nisso. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, meu noivado foi pelo ralo! Por quê? A minha aliança, Caio, a minha aliança escorregou do meu dedo e caiu no ralo. Acorde aqui, filho! Calma, mãe, deve estar no sifão. Meu Deus do céu, essas coisas não acontecem comigo. Nem 24 horas eu já consegui fazer um oivado pelo ralo. Ai, desculpa, mãe, não vou poder te ajudar nem desmontar o sifão porque vai me atrasar. Pede pro Duplex vim te ajudar, afinal, o noivo é ele. Caralho, tá louco você, tá louco? Duplex não pode saber disso? Ah, então espera aqui na volta do treino eu te ajudo, mãe, tchau. Não, 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 você volta aqui que teu nome é filho ingrato. É por causa das tuas meias encardidas que a minha aliança foi parar no ralo. Tá bom. Caio! Fui. Caio! Não tô acreditando nisso. Meu Deus. Como assim? Foi por ralo abaixo? O que você aprontou, criatura? Não, é jeito de falar, poderosa. A aliança que o Duplex me deu foi ralo abaixo mesmo, literalmente. Eu fui lavar umas meias do Caio e a aliança escorregou do meu dedo com o sabão. Foi, ó, foi para lá. Tá vendo? Ô, amiga, não dá nem para pescar ela. Mas o que você quer que eu faça, criatura desastrada? Sei lá, me dá uma sugestão, me dá um conselho, me dá um puxão de orelha, me dá qualquer coisa, pelo amor de Deus. Onde é que já se viu um tanque sem aquele negocinho para proteger o ralo de entrar porcaria lá dentro, hein? Você tinha que ter colocado, né, criatura? Muito obrigada pelo conselho. Será que você pode me dar esse toque da próxima vez, antes de eu perder uma aliança? Não foi essa tua aliança que foi pelo cano, não. Foi um monte de porcaria junto. Aí depois o quê? Depois vai para o esgoto, polui o rio Tietê, aí você vai reclamar que está fedido, né, fracão? Tem gente que joga até sofá no rio. Você sabia disso? Pelo ralo? Claro que não, né, sua tonta. É o modo de falar. Estou falando de poluição, do modo geral. Vem cá, teu nome é Ecochata agora, é? Será que dá para você focar no meu problema? Como é que eu resolvo isso? Se eu não entendo de aliança de noivado, você pode apostar que eu entendo menos ainda de anel que é sequestrado pelo ralo do tanque, furacão. Espera aí, calma aí que eu vou pedir ajuda para quem realmente entende das coisas práticas da vida. Seu Chente, pode dar uma chegadinha aqui? O que aconteceu? É um caso bem sério, mas você pode me ajudar aqui com a furacão? Claro. Ela está precisando de ajuda. Fala aí, furacão, com o seu Chente. Oi, furacão. Oi, seu Chente, tudo bom? A Poderosa disse que o senhor pode me ajudar. Qual é o problema? A minha aliança de noivado, ela escorregou no meu dedo e foi parar lá dentro do ralo, lá dentro do sifão. Preciso resgatar ela de lá, olha só. Calma, que isso acontece. Agora tu vai ter que desatarraxar aí o sifão. Se o senhor me explicar direitinho, eu acho que eu consigo. Para evitar problema, tu tem que fechar o registro geral, para uma água não vazar. Sabe onde está? É tipo aquela torneira, mas ela fica na parede, furacão. É isso aqui? Esse, isso aí mesmo. Roda ela até o final, para fechar a água, para não ter problema. Ok. Foi. E agora? Tu vai desatarraxar a rosca do sifão preso na parede. Ah, ali embaixo? É. É isso aqui? É isso mesmo. Tá. Eita, que negócio duro, gente. Espera aí. Espera aí. Não, 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 não. Vai, ele entra. Vai estourar o sifão. Ai. Ai, bora, eu não vou te abrir o registro ao invés de fechar para ter um canho, joeleta. Socorro, o que eu faço? Calma, eu vou chamar meu filho, eu estou no juro. Ele vai te socorrer, calma, eu vou chamar ele. Ai. Ai.